O jogo é acertar ou manter um mistério? Você não pode ser o impostor. Eu não acredito, mas nem ferrando nisso daí. Então você é o impostor de novo, porque se você tem a mesma palavra que eu, você sabe que eu tô falando a verdade. Mas como assim, o que você diz de pode ser pequeno? Amélia, você é de novo, eu vou botar no Amélia. Tu não tá pensando, cara? Ou tu decida ajudar o impostor ou não? Ah, que maravilha! O que que tu tá sussurrando aí? Eu tô fazendo olhares do impostor. Ai, tá. Gente, mais uma quarta-feira que nós estamos com convidados especiais. É isso aí, é o nosso quarteto white. Estamos aqui para tal qual, com a Alice ao meu lado. Richard e a Abelha. De novo? Para tal qual. De novo? A gente tem que inventar uma onomatopeia para Alice, porque a Abelha tem um... Alice Aquino, Aquino-americanas. Nossa, essa daí você já deve ter ouvido. Você tentou, você tentou? Achei que você tentou, entendeu? Tentei, tentei. Bom, galera, mais uma quarta-feira. Estamos aqui para fazer o que? Jogar jogos. Como semana passada a gente brigou, porque foi um jogo de duplas, a gente pode ter segredido... Saiu na mão, saiu na mão, entendeu? Eles fazem muito isso? Brigaram? Eu não, né? Tu sabe que eu não sou essa pessoa. Tu me conhece, sabe. Quem me conhece sabe. Porque tem gente, meu amigo. Também não quero fazer nenhuma... Hoje a gente vai jogar individual. Vamos começar nosso jogo? Com certeza. Vamos? Eu vou pegar então, primeiro. Olha só. Ela está embaralhando. Ela está embaralhando. Olha, olha, olha o que eu faço. Ah, galera. Onde? Palavra impostora. Palavra impostora. Olha como a gente está em sintonia. Dentro desses envelopes tem palavras. Com certeza. E elas são impostoras. Parece que é, mas não é. Entendi. Porque tem um envelope que não tem uma palavra. É. Então, nós vamos escrever a nossa palavra. Só que quem não tiver com a palavra no papel também tem que descrever como se tivesse. Isso daí. Que no caso aí que está o impostor do palavra impostora. Não, não. É por isso que todos os meus impostores... Tem que descrever como se tivesse? Como se tivesse uma palavra. Você mente, é o impostor. E essa pessoa não pode ser pega. Ninguém pode saber que é ela que está sem uma palavra. Que isso. Aí vai dar alma da parada. Aí a gente vota. Que isso. E aí quem perder morre. Morre como assim? Vai, Abelha, para dar com a bizarra. Então, ela é alegre. Feliz, tá ligado? Tem uma cor legal. Ah! Aí! Muitas letras. É isso? Aham. Tu sabe que tu tem que convencer a gente que você tem uma palavra, né? Com certeza. Acho que esse é o jogo dela. Bom, minha palavra é uma palavra que traduz uma coisa de muita utilidade. A minha palavra, não sei se é a mesma de vocês, entendeu? Mas a minha palavra, ela tem vários tamanhos, assim. Quem vocês acham? Cara, assim, eu acho que está do lado de lá do sofá, entendeu? É? Eu senti isso no meu coração. Definitivamente está desse lado daqui. Né? Gostou? Eu acho que é o Abelha, porque, primeiro, ele falou uma coisa que não faz o menor sentido. Falou da cor. Ah, eu falei? E aparentemente a palavra é uma coisa geral. E você já começou errando por aí. Que isso? Que tu o quê? Se tu sabes que tu é, tu joga para o outro. Não. Vai primeiro. Eu tenho uma palavra? Eu posso ter uma palavra aqui? Já não tenho, porque se tivesse, tu não falaria assim. Nossa, punchline. Nossa, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu vou votar na Demara. Claro. Mas eu fiquei um pouco desconfiada, entendeu? Ficou um pouco desconfiada na Demara? Estou achando que é você, hein? Porque tu está jogando para ele de qualquer jeito. Tá, eu vou votar na Abelha. Eu vou também. Mas eu ainda, ó. Fala, mas a minha palavra é tão fácil. Ué, se não for tu, vou passar tão mal. Aí eu voto na Lise. Eu acho assim. Perdeu. Eu queria valorizar aqui o Abelha, porque ele tentou, entendeu? Cara, eu tentei muito. Quando eu percebi que estava ficando ruim para mim, eu falei, uuuh. Mas sabe onde tu entregou? Hã? Tu tirou o envelope e fez assim, ó. Nossa. Eu não ouvi também, eu não ouvi. Você começa. Tá bom, eu começo. A minha palavra, então, é uma coisa e é uma coisa útil. Tem utilidade. O jogo é acertar ou manter o mistério? Não é. Não, você não pode ser o impostor. É, gente. Se você der a entender que você é o impostor, você é burro. Minha palavra, novamente, está em muitos lares brasileiros. Não vou falar 100%, porque nós temos uma diferença, né? Social, muito grande. E te digo mais. Bicho. É grande. Mas, por exemplo, pode ser pequeno. Só que aí não vai ser. Eu não acredito, mas nem ferrando nisso daí. Então você é o impostor de novo. Porque se você tem a mesma palavra aqui, ou você sabe que eu estou falando a verdade. Eu já vou botar na abelha. Vai. Era literalmente a dica que eu ia dar. É grande, mas pode ser pequeno. E, além do mais, eu trago uma questão aqui. Aham, ainda te digo mais. Eu ainda te digo. Teína americana. Teína americana. E não tem uma, não tem duas, não tem três. Estou falando no... Mas como assim? O que você diz de pode ser pequeno? Amélia, você de novo. Eu vou botar na amélia. Espera aí, nem falei minha palavra ainda. Porque tu não tem. A minha palavra, ela é... Olha só, agora eu vou falar a verdade aqui. Aham. Não tem como a sua casa não ter isso. Fazendo a frase, eu diria que é uma coisa essencial pra uma cara. Troca. Troca essa dica. Me dá outra. Me dá outra. Pra eu não botar em você. Nossa, é muito, né? Troca aí, troca aí. Eu vou botar na abelha. Eu vou botar na abelha. Vou botar na abelha também. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu na outra fiquei muito entre vocês dois. Eu também. Mas nessa... Mas nessa, o abelha... Ele tá... É, ele se dá uma entrega. Mas o que você tinha falado sobre a palavra abelha? Que pode ser pequena, mas na maioria das vezes... É muito. Não, 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 não. Uma abelha já vou botar nas três. Porque ele não tem argumento. Não, não, não. Se eu fazendo argumento, ela confiou no que você disse. Você percebeu? Ela só confiou. Ela só confiou. Então tá. Fala mais uma coisinha. Fala mais uma coisa. Fala mais uma coisinha. Já teve cupom no tudo. Pera aí. Não lembro disso não, hein? E eu posso dar uma dica. A minha palavra, ela mantém as coisas geladas. Ó, agora fala o seguinte. Vocês já tinham ido pra rodada de adivinhar, então não tem mais dica. Ih! Então vocês já selecionaram, você vai escolher quem. Tá, mas agora eu quero desvotar no abelha. Não, não. Tu vai escolher quem agora. Não, não é o cacete. Já foi. Não foi nada. Já foi, já foi. Não, não foi nada. Já foi. Não, foi não? Eu vou votar na Demara. É, óbvio que é a Demara. Porque ela não tem cupom nenhum. Tudo bem. Sou eu mesma. Mas se não... Pegou foguíssimo. Amiga, eu quase ganhei. Eu quase ganhei. Tá, mas o propósito do jogo é a gente descobrir quem é o impostor. Aham. Tô com medo, cara. Essa é a questão. Então você joga mal. Você não tava acreditando em mim, cara. Não. Ô, gente. Tô aqui com os próximos envelopes pra próxima rodada, tá? Mas antes eu queria indagar uma coisa. O que é que tu tá de bosta? O clima... Tem uma... Uma little mic? Tu tá de ponta mesmo? Não, não. Não tem nada. Tem alguém dizendo as coisas aqui? Eu perdi também. Eu tô falando de quê? Sei lá. Eu tô desequilibrada. Eu vou desestabilizar aqui. Tu pode choquei meu nome de calma. Eu vou começar. Tá. A minha palavra... Ela... Ai. Tem várias cores. Tu já começou a ser... É. Eu não era pra ter começado, né? Pois é, muito burra. Você que escolheu que começava. Eu tinha que escolher? É. Então eu vou começar de novo. Não. Eu esqueci que a gente escolheu. A gente tinha esse direito. Eu quero votar na Demara. Eu voto na Demara. É claro que sou eu. Eu voto na Demara. É óbvio. Pela burrice perdeu mais um ponto. Eu não quero brincar mais, não. Bom, eu acho que ela não pode começar. Eu já estava super animada. Pode conter muitas coisas. Tá. Na minha palavra. Tá bom. Então. Você, amiga. Ah, é? Ah, palavra. A gente vai conseguir jogar alguma rodada? Com certeza. Vai. Só se a gente vai conseguir passar de você em alguma. Luia, nem fala nada. Eu... Ah. Eu vou votar na Demara. Fala aí, abelha, da palavra. Ela nem falou a palavra também, mano. Pode ter muitas coisas. Assim, tipo... Na verdade, contém muitas coisas. Eu não sei. É isso. Então a mesma coisa que ela falou. Não. É exatamente a mesma coisa que eu falei. Eu não vi muita diferença, muita semelhança. Cara, é uma coisa complexa, né? Se você está com fome. É. Né? Complexo. Se você está com fome. Muito complexo. Dá pra ter em casa, né? Vou votar na Demara. Vou votar na Demara já. Eu já ia votar de qualquer jeito, mas eu vou votar com certeza na Demara. O B? Eu vou. Quem é o impostor? O Abelha. A Demara. Ih, ferrou. A Demara. A Demara. Ha, ha! Eu não sou! É ele! Eu ganhei! Eu ganhei dois pontos, então, né? Ela pontuou. Eu pontuei. Cara, mas isso não faz o menor sentido. A gente está jogando esse jogo sem o menor propósito. Tudo bem, tudo bem. Eu ganhei. Eu ganhei. Abelha, começa aí. Mano, a minha palavra, ela consegue deixar uma brisinha legal no rostinho. Uhum. Consegue entender? Caramba, hein? Não fez muito sentido. Não, tu... Caraca! Pode! Essa palavra... Ela... Ela... Ah, ela... Ela não vai meter essa junto, não. Ela... Ela... Ou... Ah, ela... Vesladou! Ai, o que eu falei? Eu ia falar helicóptero, eu falei... Quem que vai começar? Adeus. Parado. Eu? Só vai. Tem na Americanas. Ficou complexo pra você, né? Ficou nada, não. Ficou nada, ficou nada, ficou nada. A minha palavra é inglês. Rolou confusão aqui entre a Demara e a Alice. Eu estou muito confuso. Eu quero botar na abelha. Posso botar? O que é isso? Ela é uma coisa boa. Pode crer. Uma coisa boa. Não, pode crer. Muito boa. Uma vantagem, na pera. Pode crer. Vantagem, entendeu? Engraçado. Eu vou... Eu vou dizer, inspirada, inclusive, em uma das dicas de Alice, que as pessoas são felizes. Você quer falar um pouquinho da palavra? Você pode falar, eu acho. Não, eu acho que você poderia. Eu posso falar também. Mas é uma coisa que, tipo assim, é uma coisa que você emana e volta pra você. Uhum. Eu voto na abelha. Ih, depois dessa... Depois dessa linda... Que isso? Tu vota em quem? Eu acho que eu vou votar na Ana. Vocês acham que ela vai me bater? Não. Quem é isso? Eu vou de crer, né? Por que você tá votando em mim? Acho que você não sabe a parada, então. Não sei mesmo. É a Ana. Vou votar na Ana. Agora eu tenho o que dizer. Tu não tá pensando, cara? Tu não tá pensando? Não, mas eu vou ficar bem tranquila. Me mete. Um. Falava em inglês. Aí, minha queridíssima grande amiga, mandou o Vantagem, eu já sei. Ih, vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vantagem foi decisivo. Vamos saber o quê? Vamos saber. Ana soube? Ela soube? Ah, acho que eu tô tão feliz. Ok. Mas aqui me mete um. Vai, volta pra você. Cashback. Meu brother. Tu... Outro desse industrial internacional? Essa é a última. Nossos universitários estão fazendo a contagem. E vencedor foi... Mentira! Como? Caraca, gente. Eu fui a única que acertei que o Abelha era no dele. Você ganhou um pouco. Olha. Obrigado, mãe. Não, olha aqui. Obrigado, pai. Faz uma transição, amiga. Vai. Tá. Vamos pro Mestre na Semana, que inclusive nós dois somos os responsáveis por ele. Um, dois, três e... Agora foi sintonizado. Jack e Tchan já veio pra falar, caramba. Apesar de a gente estar aqui com uma relação um pouco balançada, né? Um pouco mexida, nós vamos apresentar o mesmo. Pelo lado dela. Eu ganhei, tô tranquilo. Como nós acabamos de vir em um jogo de impostores, nossas amigas Alice e Anna vão interromper o nosso merchan falando mentira. Toda vez que elas falarem mentira, a gente vai ter que mudar a frase que acabamos de dizer. Não tem nada pior do que a comida grudando no fundo da panela. Mentira. No fundo da frigideira na hora de cozinhar. Não é mesmo? Não precisa se estressar. Mentira. Não precisa ficar feliz. Se você busca praticidade, versatilidade e qualidade na hora de preparar aqueles pratos que dão água na boca... Tenho aqui exatamente o que você está procurando. Mentira. Exatamente o que você precisa. A La Cucine traz para compor a sua cozinha esse excelente jogo de panelas antiaderente. Mentira. Esse excelente jogo de panelas vermelho. Mentira. Esse excelente jogo de panelas e tampas com três peças. Duas panelas com tampa e uma frigideira. Mentira. Os utensílios que faltavam para garantir a praticidade e ainda ajudar no preparo de deliciosos pratos. Mentira. De deliciosos jantários. Mentira. De deliciosos dates que você vai ter na sua casa. Está esperando o quê? Mentira. Está sentado aí fazendo o quê? Entre no site ou no app Americanas e compre agora mesmo. Mentira. E faz a sua compra. Mentira. E compre daqui a pouco, quando sair do programa, ou no link aqui na descrição. É isso aí. Uma dupla relaxada. Na Americanas, você acha... Portanto, é jingle. É isso. Não. É jogo. É troca. Apesar de como eu já falei... Improvisação, barbixas. De tu ter me atrapalhado. Ah, não rola aí. Eu deixei para lá, sabe, velho? Eu superei já. Por exemplo, é... Eu já... A gente vai ter que encerrar o programa. Por quê? O final, geralmente, é isso aqui mesmo. É, gente. Acabou o segundo programa com a participação especialíssima do nosso querido Abelha Buzã. Nossa querida... Uhul! Alícia Kiwis. Obrigada, gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Vai ver o quadro do Abelha do... Era só uma olhadinha. Quase, gente. Além de ver os vídeos do Abelha, as pessoas podem visitar o channel de Alice. E essa aí. Para quem ainda não conhece o canal da Alice, entre lá. Puxa conteúdos, Mila. Filmes e séries. E olha, personagens. E planos de filmagem. E semióticas, mil. E curtam esse vídeo. Comenta também se você gostou da participação dos nossos amigos. Se você quer mais os programas com todos eles. Se você acha que o Abelha não deveria ter ganhado aquele desafio, visto que ele atrapalhou, porque você vai ter uma estratégia do jogo. Comenta aí. A gente quer ver a justiça. É isso, amigas. Até semana que vem. O cheiro. Beijo. Até quarta. Quarta-feira estamos de volta. Tchau.